Constrói um quadrado inscrito no círculo. Para podermos fazer isto, apenas temos de nos lembrar que um quadrado, o que sabemos de um quadrado é que todos os lados, os quatro lados, são congruentes e interceptam-se formando ângulos retos. E também temos de nos lembrar que as duas diagonais do quadrado são perpendiculares e bissetam-se, isto é, cruzam-se no ponto médio. Então, vamos ver se conseguimos construir dois segmentos de reta que sejam perpendiculares e, essencialmente, onde estes dois segmentos interceptarem o nosso círculo maior, estes pontos irão ser os vértices do nosso quadrado. Então, vamos desenhar um segmento aqui e vamos marcar um diâmetro. Está aqui um diâmetro, passa pelo centro deste círculo e toca nos dois lados do círculo. E agora, vamos pensar como é que podemos construir a mediatriz deste segmento de reta. E já o fizemos noutras construções, com compasso, em outros vídeos. O que podemos fazer é colocar um círculo. Vamos pôr um círculo, precisamente, aqui. E temos de fazer o seu raio maior que o raio do círculo inicial. E agora, o que vamos fazer é reutilizar isto. Vamos fazer outro círculo, exatamente, do mesmo tamanho. Pô-lo ali. E onde eles se interceptarem, será exatamente... Serão aqueles dois pontos da intersecção, serão os pontos por onde passará a mediatriz. Já desenhámos um círculo. Vamos desenhar o outro. Queremos um círculo com exatamente as mesmas dimensões. Então, vou centrá-lo no mesmo sítio. Vou arrastá-lo para ali. Assim, parece bem. Agora, vou movê-lo para este lado, para o outro lado do meu diâmetro. Assim, parece bastante bem. E reparem, se ligar este ponto a este ponto, terei construído a mediatriz deste segmento de reta original. Então, vamos a isso. Vamos ligar estes dois pontos. Portanto, este ponto e este ponto. E agora, podemos prolongar o segmento de reta até ao fim do círculo. Ir até ao fim, ali. Parece bastante bem. Agora, só precisamos de ligar estes quatro pontos para termos um quadrado. Vamos fazer isso. Vou ligar aqui e aqui. E agora, vou ligar. Vou adicionar mais um segmento de reta. E vou ligar este com este. E agora, ficam a faltar dois. Vou ligar este com este. E depois, mais um. Posso ligar este com este. E já está. Tenho uma forma cujos vértices interceptam o círculo. E as suas diagonais, esta diagonal e esta diagonal, bissetam-se e são perpendiculares. Exatamente como sabemos que acontece num quadrado.